Bom dia Mário, obrigado por teres aceito o meu convite para este Martin One Two One. Queria também colocar-te algumas perguntas, e a primeira diz respeito ao que claramente é a tarefa mais difícil e mais aliciante do Martin, que é mudar comportamentos. Como é que a sociedade a ponto de ver depois os portugueses a reciclar? Bom, mudar comportamentos na área da reciclagem é como mudança de comportamentos em qualquer outra área do Martin. De facto faz parte, há uma componente que é uma componente racional, não é? Há razões muito objetivas pelas quais as pessoas têm que fazer este ato tonal porque é reciclar. Mas é também um conjunto de emoções. E eu acho que a Sociedade de Ponto Verde conseguiu chegar onde está hoje e cumprir de facto as metas de reciclagem quando percebeu que grande parte da chave da mudança de comportamentos que se estava na parte emocional. Falas desses laços emocionais, a Sociedade de Ponto Verde já existe há 15 anos, quais foram os momentos de comunicação que mais gostarias de ressalvar ou que achas que foram mais relevantes na relação com os portugueses? Sem dúvida nenhuma que a comunicação da Sociedade de Ponto Verde esteve, como é que eu iria dizer, esteve oscilante até talvez 2004. Mas de facto o momento de viragem, o momento em que se nota que os números de reciclagem dispararam foi quando entraram em cena as crianças. Ainda hoje os lares com crianças até 14 anos são lares que reciclam mais e reciclam melhor que os outros. Mas as crianças tinham um outro sentido ali, que era o dar a noção às pessoas de que estávamos a fazer aqui um ato e este ato iria decisivamente contribuir para as gerações futuras. Não se podia continuar a colocar em aterro objetos que têm valor, que as pessoas não lhe reconhecem valor, porque eles é lixo, porque o lixo não tem valor de facto, o resíduo tem um valor nitrínseo. Pode ser baixo, pode ser pequenino, pode não ser tanto como ouro ou prata, mas quando processado da forma correta aquilo pode ser tudo reaproveitado. Os plásticos, os metais, os vidros são todos reaproveitados. Ultimamente a forma de mecar com os consumidores tem vindo a mudar. principalmente na área digital, nas redes sociais, passamos por uma forma em que as mensagens são em muito maior número, mas também muito mais sucintas. Como é que isto afeta a passagem de uma mensagem de reciclagem nos dias de hoje? De facto, hoje em dia a televisão ainda tem um papel preponderante, acho que é inegável dizer, apesar do papel crescente que a internet tem tido. Mas também não deixa de ser verdade que este tema de ambiente e a Sociedade Ponto Verde tendo conseguido colocar-se como uma das principais marcas ligadas ao ambiente em Portugal, tem muitos fãs, tem muitos ideios. Fãs, para dizer uma linguagem net, hoje no nosso Facebook tem mais de 20 mil fãs. Portanto, tem sido a prova de que a nossa estratégia digital tem resultado de alguma forma. Mas estamos a repensá-la toda de raiz, precisamente porque reconhecemos que a área digital é uma área extraordinariamente importante na área da reciclagem porque permite retirar as dúvidas que os consumidores têm, as dúvidas, os mitos que se vão criando, mitos urbanos em todas as marcas, isso é verdade, na reciclagem também. E nós conseguimos responder um para um, sem precisar de intermediários, sem precisar de utilizar um meio de milhões para chegar a milhares, nós conseguimos utilizar este nosso meio e a nossa estratégia digital para dizer um para um, exatamente quais são as suas dúvidas, quais são as suas reclamações, quais são as suas incertezas sobre reciclagem, porque nós podemos fazer isso um para um. Às vezes a comunicação pode não ser muito sustentável em alguns formatos. Como é que a Sociedade Ponto Verde faz este equilíbrio entre a comunicação ao público e a sustentabilidade da comunicação? Sustentabilidade do ponto de vista mesmo ambiental, certo. Felizmente, hoje em dia, a grande maioria dos formatos já tem isso em atenção. Aquilo que nos conduz a estratégia para cada um dos formatos é tentar tirar o maior partido de cada um dos formatos do ponto de vista de comunicação. Acreditamos muito em, por exemplo, ter um filme diferente no cinema daquele que passa na televisão e eles complementarem-se. Outdoor utilizamos pouco, honestamente, e o outdoor, de facto, é aquele mais difícil do ponto de vista da sustentabilidade. Quando utilizamos imprensa, tentamos privilegiar a imprensa que tem algum tipo de cuidados ambientais. Por exemplo, a nossa própria edição da Revista Recicla, nós temos uma revista trimestral ao público em geral, no Jornal Público, nossa publicidade, mas é assim um facto. Essa revista é feita só em papel reciclável e as tintas são completamente verdes. Ou seja, aquela revista poderá fazer composto orgânico no limite. Ou seja, ela é totalmente, não só reciclável como ela é compostada. Portanto, tentamos dar também esse exemplo quando nós próprios temos os nossos suportes. Finalmente, como é que vês a comunicação ambiental nos próximos anos e também forma como é que as empresas se poderão tentar apoderar desse território de comunicação? O ambiente é um território que vai sofrer um enorme aumento na área da comunicação, um aumento de expressão na área da comunicação brutal nos próximos cinco anos. Esse é um território muito, muito cheio de mensagens. Eu devo dividir aquilo que vejo para Portugal em dois terrenos totalmente distintos. Um são os que nós chamamos de outros fluxos de resíduos. A Sociedade de Ponto Verde vai competir, no bom sentido, por reciclagem de outros produtos, como está a competi-las de outros fluxos, como os elétricos eletrónicos, pisanterias, medicamentos e a tendência é para aumentar este número de fluxos e ainda bem. Isso significa que, do ponto de vista ambiental, o país está cada vez mais apetechado para tomar conta de mais e mais resíduos. Mas há um outro território do ambiente que vai crescer, que é a responsabilidade ambiental que todas as empresas hoje têm nos seus planos, mais vezes nos seus planos do que na sua realidade. E esse território do ambiente vai crescer enormemente nos próximos anos. As empresas, hoje em dia, vão ter que se distinguir por fazer. Por fazer e mostrar que fizeram. E aí, sim, acho que a Sociedade de Ponto Verde pode ter um papel importante. Pode ter um papel importante em ajudar as empresas que realmente estão a fazer a se distinguir das outras que dizem que estão a fazer ou que dizem que vão fazer ou que estão a fazer, mas isso tem um impacto muito pequeno. Portanto, eu acho que o ambiente vai ser uma área muito aliciante e extraordinária para se trabalhar nos próximos 5, 10 anos. Estaremos cá. 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 Obrigado.